Olá, para ampliar o acesso a medicamentos essenciais com baixo custo para os pacientes, foi criado o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Nos últimos 10 anos, mais de 38 milhões de pessoas foram beneficiadas. Para falar sobre esse assunto, convidamos Marco Aurélio Pereira, que coordena o programa. Muito obrigada, Marco Aurélio, pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, mais de 38 milhões de pessoas já buscaram medicamento pelo Aqui Tem Farmácia Popular. Enfim, como é que vocês avaliam o alcance desse programa? As pessoas realmente aderiram? É importante destacar o que aconteceu nesses 10 anos. Nós começamos em 2006 com 2.950 drogarias credenciadas e chegamos a hoje quase 35 mil estabelecimentos credenciados em todo o Brasil. Quase 50% das farmácias brasileiras. E desde então tem ampliado o número de pessoas que acessam o programa. Nós estamos chegando hoje em média a 9 milhões de pessoas atendidas. E essa participação da população no programa, é interessante que nos 120 meses que o programa existe, nós tivemos pacientes que buscaram seu medicamento continuamente em torno de 115, 116 meses, o que mostra que o papel do farmácia popular de ser o complementar a toda a ação que já existe para garantir o acesso pelo sistema de saúde, ele tem sido atendido. O SUS é hoje a grande porta de entrada de acesso aos medicamentos essenciais. E o farmácia popular tem contribuído de maneira bastante importante nesse processo. E desse grupo aí, os idosos são os mais beneficiados? Os idosos hoje representam quase que metade de todos os atendimentos feitos no programa farmácia popular. Nós temos patologias que são muito relacionadas com a idade do paciente e temos as fraldas geriátricas que entraram em 2010, que é própria para incontinência fruto da idade, incontinência urinária fruto da idade. Hoje os idosos dá em torno de 4 milhões, 4 milhões e poucos mensalmente atendidos no programa. Bom, são medicamentos de graça para asma, hipertensão e diabetes, né? Por que essas três doenças? É, nós começamos o programa lá em 2006 apenas com hipertensão e diabetes. Ao longo dos 10 anos, nós ampliamos não só o elenco de medicamentos que tratam dessas patologias, mas também outras patologias passaram a ser atendidas. Em 2011 veio a gratuidade para esses medicamentos, ou seja, aquela contrapartida que o usuário tinha ao pegar o medicamento na farmácia não existiria mais, não existe mais a partir de 2011, com a ação saúde não tem preço. Em 2012 a asma pelo Brasil carinhoso. A hipertensão e diabetes em virtude da alta prevalência dessas doenças na sociedade. E são doenças que se não tratadas, elas trazem comprometimentos à saúde da população, agrava o quadro dessa população. E a asma entrou pelo Brasil carinhoso em virtude, com foco na criança. Na criança, né? Porque é comum, né? Exatamente. A internação de crianças por asma era um número muito alto. Então, além de um conjunto de medidas com outros ministérios, inclusive, no Ministério da Saúde, entre algumas das ações, veio a gratuidade para os medicamentos indicados para o tratamento da asma. E essa lista, ela tende a aumentar? Enfim, vocês fazem estudos, avaliações e de acordo com a necessidade, essa lista pode ser aumentada? Enfim, novas doenças, novos medicamentos também podem fazer parte do programa? É importante essa pergunta porque o farmácia popular, ele não é uma ação isolada das demais ações estratégicas do Ministério da Saúde. Hoje nós temos o Plano Nacional de Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que inclusive pautou a ampliação do programa, a quantidade de municípios onde nós estamos presentes. Ele sempre teve um foco. Nós buscamos chegar naqueles municípios que não têm drogarias credenciadas, buscamos chegar nos municípios do plano do Brasil Sem Miséria e também naqueles municípios que receberam os médicos do programa Mais Médicos. Então, desde então, todo o elenco do programa tem sido pautado nas ações do Ministério da Saúde. O próprio orçamento, ele já prevê ao longo do ano, se houver a possibilidade de inclusão de novos itens, o orçamento busca atender a isso. Em 2016, nós temos um orçamento para atender já a demanda e o crescimento natural que o programa tem. Agora, a inclusão, ela não é uma pauta já prevista. Essa é uma ação que, de acordo com alguma ação, alguma necessidade mais emergencial de ter, estrategicamente, esse medicamento no programa, nós temos feito estudos permanentes. Então, não tem hoje a... com certeza vai ampliar. Até porque, por outro lado, toda a política de assistência farmacêutica, ela tem atendido a um conjunto de outras patologias, seja pelo componente especializado, ou seja, aquele medicamento de alto custo, o componente estratégico da assistência farmacêutica, o componente básico. Farmácia Popular é um dos itens da política de assistência farmacêutica. Bom, e além desses remédios de graça, também há desconto para outros medicamentos, né? Isso. São 25 itens no programa, entre medicamentos e a fralda geriátrica. Desses, 14 medicamentos são dispensados sem o copagamento, sem o subsídio do paciente no ato da compra. Ele leva a sua receita, seu documento com foto, o seu CPF e ele retira esse medicamento sem nenhum custo no ato da aquisição. 11 itens são disponibilizados mediante copagamento, que atende a rinite, glaucoma, osteoporose, que existe ali um valor determinado pelo Ministério da Saúde para que seja adquirido, é o valor de ressarcimento para a farmácia. Desse valor, a população paga uma parte desse medicamento, do valor desse medicamento ou da fralda, que pode chegar até 90% de desconto em alguns casos. Então, em média, o desconto para o bolso do consumidor, enfim, é significativo, né? É bastante significativo. Nós temos relatos de pessoas que falaram de quanto, ao longo desses 10 anos, elas economizaram ou deixaram de gastar, se fossem comprar o seu medicamento, um tratamento, por exemplo, para Parkinson, ao longo de 2015, um paciente teria gasto 3 mil reais, 3 mil e poucos reais e ele teve esse valor subsidiado. Casos de pacientes que, ao longo desses 10 anos, pegaram medicamentos para hipertensão, diabetes e dislipidemia, por exemplo, é o colesterol alto, o paciente economizou, nesse período, algo em torno de 16 mil reais. Então, são relatos que aparecem mostrando aquilo. Mais importante do que o próprio desconto, isso é fundamental, mas o programa, ele atende principalmente aquela parcela da população que, porventura, não pôde ir numa unidade de saúde pegar o seu medicamento durante a semana ou era à noite, então ele esqueceu de pegar na parte da manhã, tem uma drogaria credenciada, ele, dessa forma, não interrompe o seu tratamento. Isso é o fundamental. As pessoas aderem e acompanham, claro, não só medicamento, exercício físico, alimentação, tudo isso é fundamental, mas deixar de tomar o medicamento passa a não ser um problema tão grande assim com a disponibilização pelo programa. E na outra ponta, quais são os reflexos? Dá para sentir, por exemplo, a redução das internações ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nós temos, sim, redução de internações. Quando nós fizemos o lançamento da gratuidade dos medicamentos para asma, por exemplo, dois anos depois, um ano e meio depois, nós já tínhamos uma redução de internações de pacientes com asma. Claro que nós não podemos fazer essa vinculação direta com o programa, porque existe uma série de outras ações, mas o farmácia popular, com certeza, tanto na hipertensão, diabetes e asma, ele tem trazido uma contribuição bastante expressiva e, principalmente, pacientes que falaram que hoje acessam o seu medicamento, não deixam faltar, tomam de forma correta, que é também fundamental. Ir a uma farmácia, conversar com o farmacêutico, é importante para que ele tenha, ele começa a tomar o medicamento, ele aderiu, mas o importante é que ele persista, ou seja, ele não pare de tomar, condicione corretamente e aí o profissional farmacêutico nesses estabelecimentos contribui com o uso racional de medicamentos, que é o que nós perseguimos, não só ter o medicamento, mas que ele seja utilizado de maneira correta. Bom, falando em medicamento, são medicamentos produzidos pela indústria mesmo, pelo governo, enfim, são remédios genéricos, de marca, o que faz parte dessa lista? O farmácia popular, na sua modalidade, aqui tem farmácia popular, que é o credenciamento de drogarias, que ajudam ao Ministério da Saúde na comercialização e distribuição desses medicamentos, os medicamentos que de lá fazem parte são os mesmos medicamentos que a população encontra quando vai a uma drogaria. São medicamentos produzidos por laboratórios privados, não se encontram nas drogarias medicamentos dos laboratórios públicos, não se pode comercializar nesses estabelecimentos, produtos produzidos por laboratórios públicos, esse apenas nas unidades de saúde, naquela farmacinha lá da unidade de saúde, então ele vai encontrar medicamentos de referência, genéricos, similares. O programa não se responsabiliza pela marca do produto. Existe hoje uma regra para dispensar medicamento, seja ele de referência ou genérico ou similar, existe hoje uma regra dita pela Anvisa e pela própria lei que trata dos medicamentos genéricos, o programa ele atende hoje, qualquer laboratório que passe a produzir um medicamento e tenha esse medicamento registrado na Anvisa, ele automaticamente faz parte do programa. Então todos os medicamentos fazem parte do elenco, mas obviamente a população na drogaria não vai encontrar todos, nenhuma drogaria, nem quem não está no programa, tem todos os medicamentos que são disponibilizados hoje no mercado. Tem a questão do preço, da prática de desconto que, então o programa ele se adequa a isso. Hoje o genérico é a maior parte das dispensações. A maioria dos medicamentos dispensados no programa são compostos de medicamentos genéricos, algo em torno de 70%, mas todos eles, tanto os de referência quanto os similares, também fazem parte do programa. O importante é seguir a regra da dispensação conforme foi prescrita pelo profissional médico. Bom, falando em regra, o que a pessoa deve fazer para fazer parte do programa, enfim, para conseguir esse medicamento sem nenhum custo? Ou com desconto, né? Ou com desconto. Todo brasileiro está apto a buscar esse medicamento, a acessar o medicamento no farmácia popular. Ele precisa levar no ato da dispensação o seu CPF, porque o CPF é a chave de entrada no sistema. Porque com o CPF nós conseguimos identificar se ele é do sexo masculino ou feminino, por exemplo, os contraceptivos não saem no CPF do sexo masculino. Então é um regramento para que a gente possa ter o controle e garantir o melhor uso do recurso nesse caso. Então, além do CPF, a receita médica, que agora com a nova portaria é válida por 180 dias, antes eram 120, os contraceptivos valem a receita por um ano, e um documento com foto. Então, levando essa documentação, em qualquer farmácia do Brasil, a pessoa não precisa se cadastrar, ele terá acesso ao medicamento. Importante destacar que o sistema que controla o farmácio popular é um sistema único. Então, se ele pegar um medicamento numa determinada cidade e antes do tempo determinado ele tentar pegar em outro, o sistema não vai permitir. Ele é liberado exatamente, ele vai levar o seu tratamento para 30 dias e após 30 dias ele terá outro tratamento disponibilizado. Muito simples a forma de acessar um sistema rápido, um sistema autorizador, que em menos de 5 segundos, em alguns casos, devolve já a resposta autorizando a comercialização, que tem mostrado que o programa chegou em mais lugares, mais pessoas, e o sistema, a tecnologia se adequa a isso, considerando o Brasil com toda a sua dimensão geográfica e suas características regionais. O paciente que tem problema de locomoção, ele pode fazer uma procuração para um parente, retirar esse medicamento, isso ainda está valendo? Ainda está valendo. Nós temos hoje algumas mudanças na nova portaria, que basicamente, como eu disse, ampliou o prazo da validade da receita e no ato da dispensação, a receita médica para ser aviada, diz a lei que trata da prescrição de medicamentos no Brasil, ela precisa ter um conjunto de informações, o nome do paciente, o medicamento, a forma de tomar, e tinha que ter também, tem que ter o endereço do paciente. A nova portaria permite ao farmacêutico, com a anuência do usuário, preencher o endereço do paciente ali na hora. E aquele paciente que, porventura, não possa ir até a farmácia, ele pode, com uma procuração, para alguma pessoa responsável por ele, pode acessar os medicamentos, mesmo que ele não possa se deslocar. Essa é uma ação importante para que a gente, como eu disse, possa ter os recursos gastos com o programa controlados, monitorados, para que a gente não tenha ali nenhum problema de fraude. Então, essa é uma regra, mas que não tem viabilizado a chegada de pacientes nesses medicamentos, ou nas fraudas geriatras. Pelo contrário, o número cresce todos os meses, e essa é uma alegria nossa de poder dizer que é um programa que, ao longo desses 10 anos, tem dado certo e tem contribuído muito com a saúde da população. Tá certo, então, Marco Aurélio, muito obrigada pelas suas explicações, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.